Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da Loja Virtual do Zero. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como colocar uma logo profissional na sua loja pela plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos redirecionados pra página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Com isso seremos redirecionados pra página de personalização do nosso tema aqui no Shopify e dentro dessa página o que vamos fazer é vir no lado esquerdo, bem numa barrinha que fica bem na lateral que tem três ícones e nós vamos clicar no ícone do meio e ao colocar a imagem em cima ele vai ficar configurações do tema. Então colocamos o mouse e aparece configurações do tema e nós vamos clicar. Ao clicar nessa opção vai mudar o nosso menu e já de cara vai aparecer a opção de logo. Então nós vamos clicar aqui em cima onde aparece logo. E aqui então terá a opção de logo e imagem de 5 ícones, porque o que nós vamos fazer é a opção de logo. Então vai ser aqui que nós vamos colocar a nossa imagem da nossa logo. Então nós vamos clicar no botão selecionar imagem. Ele abrirá a nossa biblioteca, então se você já tiver subido a imagem da sua logo você vai selecionar aqui. Ou se não, basta você clicar no botão fazer upload e subir a imagem da sua logo do seu computador. Então ao clicar na opção fazer upload e colocar sua logo ela vai aparecer aqui. Então eu botei a logo da minha loja e após clicar basta você ir abaixo no lado da direita e clicar no botão verde escrito selecionar. E com isso agora a logo será selecionada. E abaixo da opção da logo vai ter largura da logo no desktop. E você pode alterar a largura da logo para quantos pixels você quiser. E ele vai atualizar então o tamanho da logo e você deixa da maneira que preferir. Então eu vou deixar aqui na opção largura da logo como 150 pixels mesmo. E em seguida o que nós vamos fazer é vir no lado da direita superior e clicar no botão salvar para salvar essas alterações da nossa logo. E feito isso com as alterações salvas agora a logo já está na sua loja. Se eu acessar então a minha loja, vou recarregar a página e a logo já vai aparecer aqui no menu ao nosso cabeçalho. Então a nossa logo já está no nosso site corretamente pela sua plataforma da Shopify. Então essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau! Tchau!